Olá galera do canal Kiki Play, aqui quem fala é o Kiki Galera, no vídeo de hoje eu quero passar pra vocês dicas exóticas que vão te ajudar a se tornar o melhor jogador de CSGO. São aquelas dicas que vão na direção um pouco oposta do que a gente tá acostumado, que dão uma certa desviada da curva, mas que são boas e podem te ajudar a melhorar. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal ainda, manda lá embaixo, clica no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho. Muitos de vocês acompanham o conteúdo que eu trago aqui, mas não se inscrevem, então por favor, dá essa força pra gente. Aproveita também e deixa o seu gostei seguido de um comentário, essa é uma forma totalmente grátis de você apoiar o conteúdo que eu trago aqui, além de fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Estamos de volta aqui então, guys, e mano, o que eu quero dizer com dicas exóticas? Não são dicas que vão te transformar no melhor jogador possível, mas vão te transformar num jogador mais completo. Dicas que muitas vezes as pessoas não pensam ou não dão tanta atenção assim, em assuntos que as pessoas não dão tanta atenção assim dentro de jogo. E o primeiro que eu quero falar é sobre áudio, cara, e isso é uma das coisas que me deixa mais frustrado. O CSGO é provavelmente hoje, cara, o FPS com o melhor áudio do mercado. Sério, vocês não têm ideia do carinho que a Valve pôs no sistema de áudio desse jogo. Muitos jogos têm um áudio muito ruim. Pra vocês terem ideia do detalhe que tem no áudio do CSGO, quando você pula nesse piso aqui, ó, o barulho é um. Quando você pula nesse outro piso aqui, o barulho é outro. Tá vendo essa linha aqui de metal? Se você pula em cima dela, vai ter outro barulho. Então sim, o CSGO, ele tem um sistema de áudio muito detalhista. E é muito bom você aprender quais são os barulhos de todas as superfícies, ou de pelo menos entender de maneira geral aonde o seu adversário pode estar pela superfície que ele tá andando. Muitas pessoas só veem o jogo, elas olham, mas elas não escutam. E um jogo competitivo igual o CSGO te dá várias pistas de som que você pode utilizar pra ter ideia de onde seus adversários estão, pra onde eles estão indo, ou pelo menos a área geral que eles se encontram. Todas as superfícies do jogo têm barulhos diferentes atrelados a elas, dependendo do seu pulo, do seu andar e por aí vai. Entender esses diferentes barulhos e conseguir se familiarizar com eles é muito importante. Outra coisa muito importante dentro do mapa também é vocês aprenderem a fazer movimentações jogadas necessárias pros mapas. E calma lá, que aqui é dicas exóticas. Então, eu não tô falando daquelas movimentações famosas, tipo a movimentação do Rops, né? Que agora a galera chama da do Léo Drunk, que é aquela que você sobe aqui em cima na nuca. Opa, tá vendo? Tô fazendo meio errado já. Mas é basicamente essa movimentação aqui, lógico, bem mais rápida do que eu tô fazendo. Eu já mostrei em vocês em vídeo como que faz ela. Mas não tô falando dessas. Eu tô falando de movimentações essenciais, como por exemplo, pô mano, é uma coisa muito comum que você vê na nuca. Estourar a porta ali, vir aqui, jogar uma smoke e cair dentro do duto. Essa é uma movimentação que muita gente não sabe fazer. Por quê? Porque o cara não se acostumou, ele nunca fez ou ele faz uma vez a cada jogo. Então, treinar isso dentro do seu servidor offline te ajuda a entender melhor como que essas movimentações funcionam te transformando num jogador mais completo. Quer ver uma coisa muito comum que muita gente não sabe, cara? Subir escada, por exemplo. Você sobe olhando pra cima, tu pode subir olhando pra escada, mas a melhor forma de você subir as escadas nesse jogo é dando strafe nelas, porque assim você sobe muito mais rápido do que das formas comuns. Mas muita gente não pega isso porque não treina movimentações comuns dentro do servidor que podem te ajudar a se movimentar melhor durante a partida, não são tipo uma jogada, que nem a movimentação do Léo Drunk. Muita gente não sabe nem fazer o strafe da escada pra pular em cima do azul. Mas enfim, essas duas dicas, elas pegam num ponto geral que eu quero falar pra vocês, que é o quê? Entrem dentro do servidor, entrem dentro de um mapa e se familiarizem com o mapa que vocês estão jogando. Isso foi uma coisa que eu passei muito na Vertigo. Muita gente me conhece, sabe que, mano, eu não gosto de jogar Vertigo. Porém, por muito tempo meio que eu neguei aquele mapa. Eu falei, não, não quero, não quero. Mas aí, numa certa época, eu resolvi entrar dentro do mapa e me familiarizar e percebi que, mano, não é tão ruim assim. Não é o melhor mapa do CS, mas também não é, ah, meu Deus do céu. Então, se familiarizar com o mapa, entender como que ele funciona, é bom pra você como jogador. É bom pra você não ter aquelas movimentações travadas. É bom pra você saber onde você olhar quando você tá jogando e etc. Outra dica muito importante também, e parece ser estranha, mas vale a pena vocês pensarem, é em mudar o seu estilo de jogo de uma forma radical. Como assim? Se você é um jogador que é muito parado, tipo, se é um cara que é muito... Joga mais como, por exemplo, o hops, que é aquele cara que é mais técnico e tal, gosta de segurar de trás, ser aquele lurker, aquele clutcher, é bom você dar uma invertida nisso, se tornar o entry fragger, se tornar o cara que tá entrando, que tá vindo na frente. Se você é um jogador mais agressivo, se torna aquele jogador mais de lurker, aquele cara que fica mais pra trás. Por quê? Primeiro, isso te dá uma visão melhor sobre os outros papéis que existem dentro do jogo. Então, muitas vezes, o cara que gosta de avançar lá na frente, ele não entende porque o cara que tá jogando daqui de trás faz isso, ou não entende como que é feito. E aí, acaba acontecendo duas coisas. Primeiro, que você não tem base pra criticar o cara, porque você não sabe o que ele tá fazendo, você não sabe se ele tá fazendo certo ou errado, você nunca tentou. E segundo, que você não tem uma visão tão completa de jogo, pra às vezes entender o papel geral que aquilo tem. Então, você se colocar em outras posições, em outros papéis, te ajuda demais a ser um jogador mais completo. Você percebe isso quando, por exemplo, sei lá, você é xingado porque você não tá abrindo bomb site, sendo que você tá de AWP. O AWP não abre bomb site, o AWP, ele faz as trades e fica de trás protegendo. Mas muita gente não entende isso porque nunca tentou jogar de Alper como um papel padrão. Então, se for nessas situações, é muito importante. Isso também conecta com a segunda dica que eu queria passar pra vocês, que trabalha meio que junto com isso, que é o quê? Troque de armas dentro do jogo. Cara, por exemplo, você jogar de SSG, ou SGSG nessa daqui, te dá uma gameplay muito diferente do que você jogar de AK. Por quê? Porque as duas armas são diferentes. A SG sofreu um nerf, ela não atira mais tão rápido que nem ela atirava antigamente, e isso faz com que você mude o seu estilo de jogo. Isso daí também é muito bom. E aí eu sei que vai vir um bondizão falando, mas o quê? Que tu não joga de P2000. Como que você quer dar lição? Cara, P2000 é uma pistola, você usa ela em um round do jogo. E beleza, eu posso jogar de P2000 lá na frente? Eu posso, mas foca aqui no rifle, tá? Que rifle geralmente é uma coisa que você vai usar durante a partida inteira. Trocar de rifle, como por exemplo, jogar de M4 a 4, e depois jogar de M4 a 1S, ou jogar de AUG, ou trocar de AK pra jogar de SG, ou jogar até mesmo de Galil, é uma coisa que vai te ajudar a entender melhor jogar com essas armas, e entender melhor também o contexto geral do jogo. É lógico que você vai ter muita dificuldade de início, até porque a SG é uma arma que se joga completamente de frente com ela hoje do que você joga com AK. Ela não é tão boa em sprays de frente, porque o fire rate dela é muito baixo, mas é exatamente isso que você tem que fazer. Se pôr em situações difíceis, se pôr em situações, digamos, desafiadoras, pra que você consiga entender melhor como que o jogo funciona. Resumindo de maneira geral, ficar dentro da sua zona de conforto, em relações a papéis, em relações a armas dentro do jogo, acaba te transformando num jogador... Você vai ser um jogador bom, mas talvez um jogador mais limitado, por assim dizer. Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas foram algumas dicas que, quando eu tava pensando, eu falei, pô, mano, essas dicas são legais, mas elas não são meio que padrão, né? Elas não são aquelas dicas que, tipo, ah, é bonitinha ali e tal. É uma dica meio exótica, uma dica meio fora da reta do que eu costumo dizer aqui no canal e tal. Mas vale a pena você testar, ver se melhora o seu jogo, ver se você gosta, se te dá um atrativo melhor pro jogo e tudo mais. Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele gostei seguido de um comentário ali embaixo, que ajuda demais o canal. Eu, Key, que vou ficando por aqui. Um grande salve pra todo mundo. É isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.